recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês, a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs, TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos Romeiros. Conto com a sua presença, todo dia 20, às 6 horas da manhã, a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja mudança. Brisa NET, o futuro ao seu alcance. Quanta gente nesse Nordeste Sônia vir aqui não tem condição. O que eu pedi a ele e a minha mãe das Dores, eu alcancei. TV Padre Cícero. Se a família cresceu, mais um menino nasceu. Bora tomar uma. As noites aqui na TV, Padre Cícero tem muito mais conteúdo para você. Panorama Regional. Com o P se escreve Pob, Pixilinga, Procotó, Papa, Pioli e Potó. Ainda se escreve Perua que canta pior, pior. Solta o gado, meu vaquete. Informativo, cultural, educativo e musical também. Panorama Regional. Às 7 horas da noite, aqui na TV Padre Cícero. A partir de agora, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, transmissão ao vivo da tradicional missa do Padre Cícero. Deixo a minha santa religião. Somos filhos, nossos votos, ouve Mãe do Rébico. Viva Nossa Senhora da Penha! Mãe da Penha, deixa os teus olhos, a nós morrer, teus devotos. Somos filhos, nossos votos. Viva Nossa Senhora da Penha! Com a alma confiante, Senhora, ao calor maternal do seu mando. Nós viemos pedir, com alegria, os devotos do Padre Cícero. Com a alma confiante, com alegria, o carinho sem medo, eu engano. Mãe da Penha, esses teus olhos. Viva Nossa Senhora da Penha! Mãe 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 da Penha! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, queridos Romeiros e todos aqueles que acompanham esta celebração, pelos meios de comunicação, nossa saudação. Unidos pela fé, estamos aqui para celebrar o mistério pascal de Cristo e a solenidade da Assunção da Mãe do Senhor, Maria, a cheia de graça, exemplo de fé inabalável, que revestida de honras e glórias, reconhece, agradecida, as maravilhas que Deus nela realizou em favor de todas as gerações. E hoje, vivenciamos um momento de muita alegria, fé e emoção. Recebemos a visita de Nossa Senhora da Penha, Mãe da Vida e da Esperança, Padroeira da Cidade e da Diocese do Crato, protetora dos fiéis. Expressemos o nosso carinho, o nosso amor filial e pensamos que ela interceda a Deus por nós, por nossa família e nos traga paz, saúde e forças para enfrentarmos as adversidades da vida. Celebramos também, nesta Eucaristia, em intenção do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, grande incentivador da devoção à Nossa Senhora e que ensinou o seu povo a invocá-la nos momentos difíceis. Neste mês de agosto, mês das vocações, celebramos em comunhão com os vocacionados a vida consagrada, que, a exemplo de Maria, dão seu sim generoso ao projeto de Jesus. Rezemos com carinho por nosso Bispo Dom Magnus, os nossos padres, diáconos e seminaristas. E neste espírito de fé, iniciemos a celebração cantando. Maria pura e santa Aos olhos do Senhor Por Deus Por Deus sou te escolhida Pra seres mãe da vida Mãe do Salvador Ao sermos chamados Sermos chamados como tu Seguimos as luzes dos passos teus Estamos aqui dizendo sim ao nosso Deus Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Benito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Sejamos bem-vindos, nós que aqui estamos no lago da Praça do Socorro, onde está sepultado o servo de Deus Padre Cícero Romão. Você que reza através dos meios de comunicação, rádio, TV e outras mídias sociais no Brasil Que este encontro fortaleça a nossa fé Que nos dê coragem para respondermos o nosso sim ao projeto do reino de Deus para todos nós Para bem participarmos, vamos a Deus pedir perdão pelos nossos pecados Estante de silêncio, você e Deus Confiando no amor misericordioso do Pai Pede perdão Oh Senhor Oh Senhor Tem de piedade Dos corações Arrependido Tem de piedade De nós Periguelo 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 Ó Jesus, tem de piedade dos pecadores, tão humilhados, tem de piedade de nós. Cris elas são, cris elas, cris elas, cris elas, cris elas... Oh Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai, tem de piedade de nós. Pai, tem de piedade, intercedendo por nós. Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele é um Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Deus da vida com o hino de louvor. Amém. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons, agradecemos glória, glória. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, o Dichémito do Pai. Glória, 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 anjos dos céus, cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos dos céus, cantam todo o seu amor. Nosso clamor Glória, glória Anjos do céu Mandando do seu amor E na terra Homem de paz Deus merece o louvor Vós, homem, pissois do santo O altíssimo Senhor Com o Espírito divino E Deus Pai No esplendor Glória, glória Glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra Homem de paz Deus merece o louvor Oremos Deus eterno e todo poderoso Que elevastes a glória do céu em corpo e alma A imaculada Virgem Maria Mãe do vosso filho Dai-nos viver atentos às coisas do alto Afim de participarmos da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Apocalipse Apocalipse de São João Abriu-se o templo de Deus Que está no céu E apareceu no templo A arca da aliança Então apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Tendo a lua debaixo dos pés E sobre a cabeça Uma coroa de doze estrelas Então apareceu outro sinal no céu Um grande dragão cor de fogo Tinha sete cabeças e dez chifres E sobre as cabeças sete coroas Com a cauda Varria a terça parte das estrelas do céu Atirando-as sobre a terra O dragão parou diante da mulher Que estava para dar à luz Pronto para devorar o seu filho Logo que nascesse E ela deu à luz um filho homem Que veio para governar todas as nações Com um cetro de ferro Mas o filho foi levado Para junto de Deus e do seu trono A mulher fugiu para o deserto Onde Deus lhe tinha preparado um lugar Ouvia então uma voz forte no céu Proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza do nosso Deus E o poder do seu Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus A força direita se encontra rainha Com veste esplendente de ouro de ofim A força direita se encontra rainha Com veste esplendente de ouro de ofim As ilhas de rei Vem ao vosso encontro E a força direita se encontra rainha Com veste esplendente de ouro de ofim A força direita se encontra rainha Com veste esplendente de ouro de ofim Escutai, minha filha Escutai, minha filha Olhar e ouvir isto Esquecei vosso povo E a casa paterna Que o rei se encante Com vossa beleza Presta-lhe homenagem É vosso senhor A vossa direita se encontra rainha Com veste esplendente de ouro de ofim Entre cantos de festa Entre cantos de festa E com grande alegria E com grande alegria Ingressam então No palácio real A vossa direita se encontra rainha Com veste esplendente de ouro de ofim A vossa direita se encontra rainha Com veste esplendente de ouro de ofim Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Cristo ressuscitou dos mortos Como primícias dos que morreram Com efeito Por um homem veio a morte E é também por um homem Que vem a ressurreição dos mortos Como em Adão Todos morrem Assim também em Cristo Todos reviverão Porém Cada qual segundo uma ordem determinada Em primeiro lugar Cristo Como primícias Depois os que pertencem a Cristo Por ocasião da sua vinda A seguir será o fim Quando ele entrega a realeza A Deus Pai Depois de destruir todo o principado E todo o poder e força Pois é preciso que ele reine Até que todos os seus inimigos Estejam debaixo de seus pés O último inimigo a ser destruído É a morte Com efeito Deus pôs tudo debaixo de seus pés Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Maria elevada ao céu Alegre-se os coros dos anjos Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a Vó, Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendita és o fruto do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor Que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação Chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante, todas as gerações me chamarão Bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso Fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo E sua misericórdia se estende De geração em geração A todos os que o respeitam Ele mostrou a força de seu braço Despeçou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos E elevou os humildes Encheu de bens os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometera aos nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência Para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vim para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Eu quero entender melhor, eu quero entender Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. É com alegria que nós que formamos a comunidade sacerdotal, que da casa da mãe das dores, abraçando o padre Wesley Barros, cura da nossa catedral de Ocesana de Crato, abraço todos os padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas e a todo o povo de Deus. Estamos na casa da mãe de Deus, se estamos na casa da mãe, somos todos irmãos, pois temos Deus como Pai e Maria, de tantos títulos, mas a mesma mãe de Deus, a nossa mãe. Por isso, expressando a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus por esta manhã, nesta celebração, uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos. A festa que celebramos hoje é a celebração da Páscoa de Nossa Senhora. É quando ela termina a sua caminhada na terra e é elevada de corpo e alma à glória celestial. Essa festa é uma das mais importantes e antigas festas marianas, de acordo com o missal romano. Os textos propostos para a liturgia de hoje, falam de Maria como a nova Eva, ou seja, a mãe da nova humanidade. E a colocam como participante ativa na história da salvação, dando-lhe um lugar de honra junto de Deus. Na primeira leitura que escutamos, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa, é comparada a Maria, que por sua vez, é associada à imagem da igreja, na sua missão de gerar um mundo novo. Ela é o grande sinal vindo do céu, é a arca da aliança, o sacrário vivo, a portadora de Deus, aquele que viria para governar todas as nações. Maria portou Deus, aquele que mostra a força do seu braço, aquele que eleva os humildes e derruba os arrogantes e poderosos, os dragões. A segunda leitura, destaca a figura de Cristo, o novo Adão, que trouxe a salvação ao homem, condenado pela ação do primeiro Adão. Se Jesus é o novo Adão, ele faz de Maria a nova Eva, ou seja, a mãe da nova humanidade, como hoje a conhecemos. A bem-aventurada, bendita entre todas as mulheres, como disse sua prima Isabel. São Paulo, não menciona o nome de Maria na leitura, mas leva a reconhecer, através de Jesus, o importante lugar que ela tem no grande movimento pascal. Entre aqueles que são de Cristo, há uma pessoa que é de Cristo, de modo único e inigualável, sua mãe, aquela que o gerou como homem, que viveu com ele, partilhando a oração, as alegrias, os trabalhos e, sobretudo, ficando ao seu lado, ao pé da cruz. Para esta criatura, Jesus não esperou o fim dos tempos, para uni-la a si na glória. Imediatamente, depois de sua morte, ela foi levada para o céu em corpo e alma. No Evangelho, São Lucas diz que Maria se dirigiu com pressa para a região montanhosa. Isabel, Isabel e Zacarias moram lá. E este casal representam todos os excluídos que precisam de solidariedade. A ajuda ao próximo é urgente. Não dá para esperar, porque a vida não espera. É por isso que Maria se dirige apressadamente até lá. E assim, Maria ensina que é preciso ir com urgência ao encontro dos necessitados, porque eles não podem esperar. Suas vidas correm risco. Maria entra na casa de Isabel e Zacarias. Isso significa que ela entrou na vida dos pequenos e excluídos. Encarnou nas suas vidas. Compadeceu-se deles. Maria foi solidária. Maria faz o que Jesus iria fazer e ensinar-nos depois. A visita de Maria a sua prima Isabel foi a visita de Deus, pois ela o levava no seu ventre. Essa visita fez a criança que Isabel esperava pular de alegria. Então o Espírito Santo fez Isabel reconhecer Maria como bendita entre todas as mulheres e também que o fruto que ela trazia em seu ventre é bendito. O grito de Isabel é o grito de todos os que creem. Os que reconhecem Maria como a mãe de Jesus e a colocam como participante ativa na história da salvação. Maria é bem-aventurada porque acreditou, diz Isabel. São bem-aventurados todos aqueles que é exemplo de Maria, acreditam em Deus e confirmam seu sim a Ele no serviço aos irmãos. Maria é bem-aventurada porque acreditou, diz sua prima Isabel. Não esqueçamos, são bem-aventurados aqueles que é exemplo de Maria, acreditam em Deus e confirmam seu sim a Ele no serviço aos irmãos. Por isso, diante desse reconhecimento, Maria exclama sua profecia, dizendo o quanto sua alma cresceu em Deus e o seu espírito se alegrou pela graça recebida. O servo de Deus, o padre Cícero Romão Batista, aprendeu muito com o exemplo de vida de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. E esse aprendizado fez o padrinho assumir o projeto do reino de Deus, que é o projeto de vida plena para todos. Assim como Jesus e Maria, que foram fiéis ao projeto do reino de Deus. O padre Cícero Romão também foi fiel e ele concretizou essa fidelidade, indo sempre ao encontro dos que precisavam de socorro físico, espiritual e social. Os pobres e excluídos que moravam nas regiões montanhosas, as periferias, onde há muitos desafios e cada um dele o ajudou a ser fiel naquele convite recebido pelo Sagrado Coração de Jesus. Padre Cícero Romão teve plena consciência que o exemplo de vida daquela que se fez serva de Deus e foi assunto ao céu, elevada, assumida por ele, deve ser imitado pelos que querem bem servir a Deus e ter plena comunhão com ele. Padre Cícero Romão viveu e nos ensina a também viver com fidelidade o nosso sim a Deus. Hoje somos todos nós chamados também a respondermos como Maria, eis-me aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Vamos repetir? Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons Pilatas. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Estar sentado à direita, Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Creio, Senhor. Mais uma vez, bem forte. Creio, Senhor. Vamos a Deus apresentar os pedidos, os agradecimentos nesta celebração. E após cada oração, vamos rezar com a resposta que nos será indicada. Por intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Senhor, vós que destes Maria, como sinal para a igreja, fazei que a igreja seja seu exemplo, sinal de santidade e de amor no meio do povo, nós vos pedimos. Por intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Senhor, conscientizai os nossos governantes, que o reino dos céus é para quem pratica o bem e se coloca sempre a serviço da justiça e da solidariedade, nós vos pedimos. Por intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Senhor, vós que chamastes Maria, para ser a mãe do vosso Filho, concedei a todos os vocacionados em Cristo esperança, alegria e êxito em seus projetos, para que sejam sempre solícitos ao chamado de Jesus, nós vos pedimos. Por intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Senhor, escutai com carinho a nossa prece, para que o servo de Deus, Padre Cícero, devoto e fervoroso de Nossa Senhora, que dedicou-se ao serviço dos humildes e sofridores, seja elevado à honra dos altares, se for de vosso agrado, nós vos pedimos. Por intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Senhor, abençoai todos nós que celebramos a solenidade da Assunção de Maria, para que nos deixemos iluminar por seu exemplo de humildade, doação e amor a Deus e ao próximo, nós vos pedimos. Por intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. O silêncio do teu coração, dirige a Deus o agradecimento. Apresenta também o pedido, aquela graça que espera de Deus alcançar. Tudo isso, ó Pai, te pedimos, te agradecemos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. É grande o Senhor, é nosso Deus, atenta aos corações, buscou em Nazaré. Amém. 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 Fez em mim grandes coisas, do jeito bem novo, que acolhe e integra, fez, visita-se ao povo, falou e cumpriu, a minha alma se alegra, fez em mim grandes coisas. Fez em mim grandes coisas, do jeito bem novo, que acolhe e integra, fez, visita-se ao povo, falou e cumpriu, a minha alma se alegra. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, toda a Santa Igreja. Sob até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor, o nosso Deus, É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, a aurora e a esplendor da Igreja triunfante, ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho. Pois, pois, preservastes da corrupção da morte, aquela que gerou de modo inafável, vosso próprio Filho feito homem, autor de toda a vida. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com os santos, vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Senhor Deus do Universo Os céus e a terra proclamam vossa glória Os céus e a terra proclamam vossa glória Os anna nas alturas, os anna Os anna nas alturas, os anna Os anna nas alturas, os anna Bendito o que vem, em nome do Senhor Bendito o que vem, em nome do Senhor Os anna nas alturas, os anna Oração Eucarística Terceira Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo E tudo o que criastes, proclamam o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereçam em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai, reuni o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos A sua nova vinda Nós vos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício de vida E santidade Recebei ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e o sangue Do vosso Filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo E um só Espírito Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Que ele faça de nós Uma oferenda perfeita Para alcançarmos A vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus Os vossos apóstolos E mártires E todos os santos Que não cessam De interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós Uma perfeita oferenda E agora Nós vos suplicamos Oh Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé E na caridade A vossa igreja Enquanto caminha Neste mundo O vosso servo Papa Francisco Nosso bispo Magnus Henrique Com os bispos Do mundo inteiro O clero E todo o povo Que conquistaste Lembrai-vos Oh Pai Da vossa igreja Atendei As preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Lembrai-vos Oh Pai Dos vossos filhos Lembrai-vos Do vosso filho Padre Cícero Romão Batista Que chamasses Deste mundo A vossa presença Concedei-lhe Que tendo participado Da morte De Cristo Pelo batismo Participe igualmente Da sua ressurreição No dia em que Ele ressuscitara Dos mortos Tornando o nosso Pobre corpo Semelhante Ao seu corpo glorioso Concedei-lhe Contemplar A vossa face Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãos E irmãs Que partiram desta vida E todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente Da vossa glória Quando enxugardes toda lágrima Dos nossos olhos Então contemplando-vos Como sois Seremos para sempre Semelhantes a vós E cantaremos Sem cessar Os vossos louvores Por Cristo Senhor nosso A todos Saciai com vossa glória Por ele Por ele dais ao mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Só vocês Bem fortes Antes De participar Do banquete Da Eucaristia Sinal de reconciliação E vínculo De união fraterna Rezemos juntos Como o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos Hoje a vossa Paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos Vossa igreja Vem de piedade E serei salvo É chegado O momento Da sagrada comunhão Pedimos a todos Que ao longo Do largo do socorro Permaneçam Em clima de oração Os ministros extraordinários Da comunhão eucarística Se distribuirão Ao longo do largo Os sacerdotes Estarão Aqui Nas grades Todos Terão a oportunidade De receber O sacramento da eucaristia É preciso Comungar Na frente Do ministro Ou do sacerdote Não é permitido Sair Com a hóstia consagrada Na mão Comungar Na frente Do sacerdote Em oração Nos aproximemos Deste sacramento Que nos salva O Senhor Fez em mim Maravilha Santo é Seu nome O Senhor Fez em mim Maravilha Santo é Seu nome A minha alma Engrandece O Senhor Exulta Meu espírito Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a humildade Maravilha Maravilha Santo é Seu nome O poderoso Fez em mim Maravilha E Santo é Seu nome Seu amor Seu amor Seu amor Para sempre Seu amor Se estende Sobre aqueles Que o temem O Senhor Fez em mim Fez em mim Maravilha Santo é Seu amor Santo é Seu nome O Senhor O Senhor Em favor Em favor Seu amor Seu amor Seu amor O povo O povo de Deus Foi assim Deus cumpriu A palavra Que diz Uma virgem Irá conceber E a visita De Deus Me fez Mãe Mãe Do Senhor Nossa Mãe Nós queremos Contigo Aprender A humildade A confiança Total Escutar Teu Filho Que diz Senta Senta Comigo A minha Mesa Lutre A esperança Reúne Os irmãos Cantar Meu reino Transforma A terra Mas Que coragem Minha Mãe Povo de Deus Foi assim Nem montanha Ou distância Qualquer Me pediu De servir E sorrir Visitei Com meu Deus Irmã Mãe Mãe Do Senhor Nossa Mãe Nós queremos Contigo Aprender Desapego Fondar De Teu sim E acolher O Teu Filho Que diz Senta Comigo Senta Senta Comigo A Minha Mãe 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 Lutre A esperança Reúne Os irmãos Plantar Plantar Meu reino Transforma A terra Mãe 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 Senhor Senhor Nossa Mãe Nós queremos Contigo Aprender A verdade A firmeza Perdão E seguir O Teu Filho Que diz Senta Comigo A minha mesa Senta Senta Comigo A minha Mãe 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 Tua Esperança Que Reúne Os irmãos Cantar Meu reino Transforma Até Mais E Deus nunca deixou trabalho sem recompensa Nem lágrimas, nem lágrimas, nem lágrimas sem consolação Deus nunca deixou trabalho sem recompensa Nem lágrimas, nem lágrimas sem consolação Oremos Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação Concedei-nos pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu Chegar à glória da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Peço a atenção de todos para alguns avisos E também orientações da nossa comunidade paroquial e da diocese Quero agradecer à Prefeitura Municipal Por possibilitar a transmissão Desta celebração para todo o Brasil e o mundo A Secretaria de Turismo em Romaria Na pessoa do Renato Willems Também do Vice-Prefeito Giovanni Sampaio aqui presente Lembrando que ainda hoje aqui na Capela do Socorro No Brasil, Missa Às 10 horas da manhã de hoje Teremos uma celebração Às 10 horas 16 e 18 Na Basílica Missa Às 9 Meio-dia 16 e 19 Após a Missa das 16 horas Nós sairemos em procissão com a imagem de Nossa Senhora da Penha Padroeira da Nossa Diocese Até a Basílica A imagem permanece no dia de hoje Aqui na Capela do Socorro E amanhã Durante o dia Na Basílica Às 17 horas Iremos sair em carriata Até a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus No bairro Seminário Na cidade do Crato Sábado Iniciaremos a nossa festa E Romaria Ou seja Já estamos Nessa contagem regressiva Quando ontem realizamos A tarde de espiritualidade Amanhã Iniciaremos a pré-festa Nos setores Sábado A partir das 14 horas A concentração para a carriata O Grito Convidando todo o nosso povo Aqui de Juazeiro Cidade de Circo Vizinhas E a Nação Romeira Para o quinzenário Do dia 1º Até o dia 15 Então toda a nossa programação À disposição Nas redes sociais Também presencial na Secretaria Na Secretaria da Basílica E Capela Do Socorro Está aqui ao lado Nessa tenda Todas as informações Necessárias Para a nossa comunidade A Nação Romeira O sorteio do carro Do ciclo de Romarias Para ajudar na manutenção Da casa Da mãe das dores Capela do Socorro A venda da blusa oficial Da festa 2023 E também Como você pode ser Um Bem feitor Permanente Na casa Da mãe Das dores E agora Eu convido A vocês a escutar Com atenção O padre Wesley Barros Que irá fazer um convite Para a festa Da nossa padroeira Da diocese de Crato Nossa senhora da Penha Antes eu quero agradecer Rapidinho A comunidade sacerdotal Bem como Aos agentes Das pastorais E movimentos Do santuário Basílica De Nossa Senhora Das Dores Aqui de Juazeiro do Norte Por nos acolherem De maneira Tão afetuosa E dedicada Faz parte Agora Da programação Da festa Da padroeira Da diocese Nossa senhora da Penha Uma visita Todos os anos No dia 20 Ao túmulo Do servo de Deus O padre Cícero Romão Batista Portanto a imagem Vai permanecer Aqui em Juazeiro Hoje e amanhã Eu agradeço Toda a acolhida E a programação Que foi preparada Pela paróquia Pela basílica De Nossa Senhora Das Dores Obrigado Padre Cícero Ao mesmo tempo Eu convido a todos Para os próximos Dias de festa De Nossa Senhora Da Penha De 22 De setembro De agosto Próxima terça-feira A 1º de setembro Vocês tem só o compromisso De deixar a imagem Amanhã à tarde Lá no Crato Mas dia 22 Começa lá então O Novenário Nossa Senhora da Penha Até o dia 1º de setembro A gente termina 1º E vocês começam aqui Também dia 1º Serão dias de muita festa Obrigado Obrigado a todos Pela acolhida Fiquem Com a companhia Desta belíssima imagem Foi diante dessa imagem Que o Padre Cícero Rezou a primeira missa No Cariri No dia 7 De janeiro De 1971 800 1871 Pois bem 1871 Esta era a imagem Estava no altar Mó Da matriz A então matriz Do Crato Onde o Padre Cícero Celebrou a primeira missa Aqui no Cariri Depois que foi ordenado Lá em Fortaleza Então é um dia feliz Porque é a primeira vez Que a imagem visita O túmulo do Padre Cícero O reencontro de mãe E filho Com toda a nação romeira Deus abençoe a todos E também com alegria Nós queremos apresentar A comunidade Aqueles que a partir de hoje Oficialmente Fazem parte da comunidade Sacerdotal Da Casa da Mãe das Dores Ou seja Vieram para somar Ajudar E aprender Também com a nossa comunidade Com a nação romeira Quero convidar aqui O diácono Tiago Brito Foi ordenado Nessa última sexta-feira Vem aqui à frente Vamos acolher o Tiago O diácono Tiago Com uma calorosa Salva de palmas E vem também Para morar conosco O Padre Edmo Galvão Da cidade de Porteiras Filho Mas agora Está juntamente conosco Então a eles Nossa acolhida Nossa calorosa Salva de palmas Bem-vindos A palavra rapidinho Bom dia a todos É com alegria Que aqui estou Para vivenciar O meu diaconato Junto Ao povo de Deus Aqui da Basílica Santuário E bem como Servindo Aos romeiros Da mãe de Deus E do servo de Deus O Padre Cícero Romão Batista Venham aprender E também Quero ensinar Aquilo que trago No coração Obrigado a todos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Eu sou padre jovem Tenho 20 dias de padre Então venho Aprender com vocês Com os nossos irmãos Da Basílica E rogo Por intercessão Do Padre Cícero A Deus Que me dê Um bom ministério E uma boa missão Aqui junto com vocês Também está conosco O Diácono Rafael Que é do distrito De Jamacaru Gostaria de convidá-lo Aqui para a comunidade Conhecer E vai fazer Está fazendo parte Da equipe de formação Do seminário Propedeutico Então o Diácono Rafael Sempre bem-vindo A casa da mãe Das dores E agora vamos cantar Olha lá No alto do outro Ele está vivo O Padim não está morto Cantemos Olha lá No alto do outro Ele está vivo O Padre não está morto Olha lá Olha lá No alto do outro Ele está vivo O Padre não está morto Viva meu Padim Viva meu Padim Viva meu Padim Sincero Romão Viva meu Padim Viva também Freire Aminã Em todos os anos Setembro e novembro Sou a Juazeiro Alegre e contente Cantando na frente Sou mais um reino Viva meu Padre não está morto Viva meu Padim Viva meu Padim Viva meu Padim Viva meu Padre não está morto Viva meu Padre não está morto Olha lá Viva Senhora da Penha Viva Viva Nossa Senhora das Dores Viva Viva o Monsenhor Murilo Viva E agora a nossa gratidão aos Romeiros De perto De longe Estou vendo que tem Romeiro de Caruaru Tem Romeiro da Paraíba Do Rio Grande do Norte De Alagoas Romeiro da Nossa De Ossese Tem Romeiro da Cidade de Milagres Aqui da De Ossese De Jamar Caru De Brejo Santo Para todos nós Uma calorosa salva de palmas Bem-vindos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Senhor vos abençoe E vos guarde Amém Mostre a sua face E se compadeça de vós Vová para vós o seu rosto E vos dê a sua paz Amém Que o Senhor abençoe a nós Aos Romeiros Suas viagens E nossas famílias Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor Seja a nossa força Vamos em paz E que o Senhor Sempre nos acompanhe Graças a Deus Meu padrinho Quanta saudade O Senhor Fechou entre nós Hoje vivo Em nossa luz Dá em mais força A nossa voz Patriarca Do Juazeiro Conselheiro Do Sertão Prepara a banda de busca Meu padrinho Quanta saudade O Senhor Fechou entre nós Hoje vivo Em nossa luz Dá em mais força A nossa voz Bando de música Padre Cícero Do Sertão Se inscreva no canal E assim estamos concluindo mais uma transmissão da Santa Missa do Padre Cícero todo dia 20 Já há 14 anos nessa luta, levando sempre para você ao conforto do seu lar E eu estou aqui ao lado do nosso querido Padre Cícero José, ele é o reitor da Basílica de Nossa Senhora das Dores E vamos aproveitar o momento e falar já com a Romaria que se aproxima começando agora praticamente o dia 1º de setembro, né Padre? Nós estamos já em clima de festa de Romaria quando nós iniciamos ontem, chamada Tarde de Espiritualidade Para aqueles que irão servir durante todos esses dias, é uma programação bastante intensa Então é necessário nos prepararmos Durante essa semana nós teremos as celebrações nos setores, ou seja, a imagem visita às ruas da nossa paróquia Se for sábado, é o momento do grito, quando nós saímos na carreata com a imagem primitiva de Nossa Senhora das Dores Pelas ruas, alguns bairros, iremos passar em algumas paróquias aqui de Juazeiro Por exemplo, o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, Paróquia do Menino Jesus Paróquia também de São Francisco, Nossa Senhora de Lourdes Convidando a todos para fazer parte desse grande mutirão de evangelização No domingo, já a tradicional procissão, a descida com a bandeira da Rua do Ouro Para assim chegando na matriz, o hasteamento e o início desse grande quinzenário Então aproveito a grande audiência da TV Padre Cícero, TV Juazeiro, para convidar a todos Entrem nesse mutirão de evangelização, venham fazer parte, juntem-se a nós Busquem as informações, colaborem, sejam parte desse projeto de evangelização Vamos ter também a cavalgada, que é tradicional Nós teremos a cavalgada, nós teremos o Move Fé, a oitava edição Onde nós seremos levados a caminhar, correr, para exercitar o nosso corpo Para que possamos cuidar, que ele é templo vivo do Espírito Santo Hoje, há exatamente um ano atrás, o Sr. Bisto anunciava aqui Linha aquela carta de Roma sobre o servo de Deus É um ano de luta, um ano de fé e um ano de esperança Então queremos convidar a todos para participarem desse momento E ser parte desse grande mutirão Muito obrigado, estamos juntos, vamos fazer esse trabalho Bom, juntamente com a TV Mãe das Dores Nós é que agradecemos toda a parceria, todo o cuidado da TV Patrícia Salvação aqui do nosso amigo Bolhões, abraço a toda a equipe Parabéns pela programação, é muito bom receber a ressonância dos Romeiros Dizendo que vocês estão chegando, nós estamos chegando Porque também nos sentimos parte desse projeto E saibam que tudo aquilo que é pensado, tudo aquilo que é planejado em comum É para levar a verdade, o Evangelho a tantos lares da nossa comunidade Muito obrigado Patrícia José Aqui na missa do Patrícia, nesse encerramento, nesse momento especial Vou tentar conversar com alguns Romeiros aqui A gente chega um pouquinho aqui para tentar conversarmos com algumas pessoas Aqui próximo desse momento Vamos ver aqui Vou tentar conversar com algumas pessoas Cidadão, bom dia, tudo bem? O senhor é de onde? Eu sou de Alagoa, mas moro aqui Mas moro aqui em Juazeiro Mora muito tempo? Uns dois anos ou três Ah, devoto do meu padrinho Graças a Deus Tá certo, eu vou pegar mais, vou começar aqui com o senhor Cidadão, tudo bem? O senhor é de onde? Bem, eu vim de São Paulo, eu sou aqui do Arraial, mas moro em São Paulo Olha, São Paulo Estou passeando Vem passear aqui, sempre vem Vem meu pai Toda vida que eu venho, eu só volto quando eu assisto a missão do meu padrinho Tá certo, mas São Paulo moro na capital ou interior? Moro na capital, Santo Amaro E o cidadão aqui é de onde? Juazeiro, eu digo de Santana do Cariri Mas estou em Juazeiro há três meses Isso, vem mano aqui, vem ficar perto do meu padrinho Estou me tratando, estou esperando a cirurgia Ah, graças a Deus, vai dar certo Vamos tentar mais um pouco pra cá Vamos ver se a gente chega aqui no meio dos... Vamos aqui, Reginaldo Se a gente chega no meio dos romeiros aqui Que estão entrando na basílica Vamos chegar mais um pouco pra cá Vamos tentar ver o que vem aqui Vamos tentar, os romeiros estão aqui na igreja Vamos chegar, tentar conversar com alguma das pessoas aqui Opa, a senhora é de onde? De onde? Hã? De Pombal Pombal na Paraíba Paraíba Paraibana Eu sou paraibana Veio hoje, chegou ontem aqui? Chegou ontem aqui? Ela também é Também é paraibana? Sim, Pombal De Pombal na Paraíba Sejam bem-vindos aqui Obrigada Estamos mais aqui Opa, muito bem, a senhora é de onde? De Juazeiro do Norte De Juazeiro do Norte A pousada é raio de luz Oh, coisa boa Deixa eu ver se eu falo com algum romeiro aqui Vem cá, cidadão Você é de onde? Juazeiro mesmo Juazeiro do Patrício É do meu padrinho É, Roberto Você? Eu sou de São Miguel, Rio Grande do Norte São Miguel, Rio Grande do Norte Lá no Rio Grande do Norte Eu conheço Eu sou do lado do Rio Grande do Norte Pois é, obrigado Foi um prazer estar aqui com o Patrício No dia da festa dele Foi de Fortaleza, será? Fortaleza, Fortaleza Romeiro de Fortaleza Vem cá, cidadão Romeiro é de onde? Está aqui mesmo Povo de Juazeiro também? São Paulo São Paulo, capital? Capital Isso E vózinha de onde? Juazeiro também Eita, quer povo de Juazeiro Aqui O que é isso aqui? Diga, você é Romeira? Eu sou De onde? Lá de Mongaguá Onde é que fica Mongaguá? Na Baixada Santista de São Paulo São Paulo Está certo Romeira? Eu sou daqui de Juazeiro do Norte Estava em São Paulo Cheguei O povo que gosta de São Paulo Beleza a Deus A senhora está bem? Juazeiro Juazeiro Aqui é Romeira Cadê a Romeira? A senhora é de onde? Barbalha Aqui é Barbalha Saímos de casa às 5 horas da manhã Graças a Deus Muito bem O pessoal chegando Estão aqui Eu sou um Romeira Tem vários estados aqui Venha cá Venha cá Quer falar comigo Como aqui Eu quero falar com o senhor Bom dia Bom dia Graças a Deus Você acordou de jeito Para vir para a ministra do Pátio Sismo Certo Você vem de? São Miguel Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Você também do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte São Miguel São Miguel Está certo Sejam bem-vindos aqui Obrigada Está sempre aqui? Não Nós vivemos em Romaria Eu sempre Sempre veio em Romaria aqui Graças a Deus Desde quando a minha mãe era viva Hoje em dia Eu chamo ela Mas eu venho Como é o nome dele? É Manuel Manoel Você pode vir até aqui? Pessoal Qual é o nome do senhor? Como é que vai? É Manuel Manuel de que? Lopes Chaves É lá de São Miguel do Rio Grande do Norte É o meu pai Graças a Deus Meu pai Seja bem-vindo aqui Obrigado Eu vim muitas vezes Muitas vezes Eu vim só duas vezes Já vim muito Já fiz Romaria Para aqui Para aqui Para Juazeiro Para Canindé Para o Lima Mas hoje em dia Eu não faço mais Você assiste lá Aqui a Juazeiro Por qual televisão? Lá não pega aqui Não pega? Não pega? Você não tem a TV na Parabólica? Tem, mas não está pegando não Está pegando a TV Para vocês na Parabólica Porque está na nova Parabólica Ô coisa boa Na nova vai mudar Vai ser mudada Que o governo está dando Está bom Está dando O senhor é daqui mesmo? É só na TV aqui de Juazeiro A TV Patrícia Olha aqui É Mas está dando O governo está dando aí A senhora vir? Eu sou de Fortaleza Fortaleza também É, Messejana Messejana Está certo Opa É um prazer ter conhecido o senhor Tudo bom Boa viagem Bom retorno Obrigada Que Deus acompanhe a todos vocês Amém Está certo Tudo bom Deus acompanhe Ô, chega mais gente aqui Mais homem Vem a casa Você é de onde? A senhora Fortaleza O povo de Fortaleza Como está? Saudade do Juazeiro Vem visitar meu padrinho Todos os anos nós estamos aqui Viu? Tá bom Fortaleza também? Também Fortaleza Areia Paraíba Areia Paraíba Vem cá Vem cá Vem comigo aqui Areia Paraíba É, eu estou pela primeira vez Aqui no Juazeiro Mas eu assisto diariamente As missas Mão Marias A apresentação ali no show do chapéu Tudo, eu assisto tudo Pela TV ou pela... Pelo celular Pelo celular Pela internet Nós estamos com a TV no Parabólica também Na antena Parabólica Lá pega Pega no Brasil todo Mas assim, estou muito satisfeita Com tudo que vi Com a acolhida do povo O povo aqui é maravilhoso Eu fui muito bem acolhida Na pousada Nas igrejas Em todos os lugares Por onde eu passei A gente se sente assim Que nos acolhem Como verdadeiros irmãos Aproveita e baixa o aplicativo A fé é muito linda E... Eu já sabia, assim Eu já li sobre o Padre Cícero Mas a gente, ao vivo A gente se encontra Sentindo na pele E se impressiona Eu fiquei... A coisa que mais me impressionou Foi a quantidade de votos Que as pessoas deixam Assim, pelas curas Estamos aguardando Somente a canonização Pé em Deus Aproveita e baixe o aplicativo Da TV Pazesca Esse símbolozinho é isso Você assiste a gente Lá de José Sou de Fortaleza Fortaleza? É, ela está com seis anos Eu venho E assisto todo dia 20 Do canal 27 Para irrestar o do Banas A missa daqui Isso, na Tirei Evangelizar Que é a nossa parceira É Tá bom? Mas dá certo É isso, os romeiros Aqui muita gente de Fortaleza Chegou a atenção Muita gente da capital Do estado Aqui na... Deixa eu ver se eu consigo Chegar mais um pouquinho aqui Do meio do povo Mais um pouquinho pra cá Deixa eu ver Se eu consigo pegar aqui Mais algum romeiro por aqui Opa Romeiro do meu padrinho Romero de onde você? De onde? De que cidade? Barbalha 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 é do Ceará Aqui pertinho de nós Opa, pô Romero é de onde? De Cedro Pernambuco Cedro do Pernambuco Aqui pertinho de Jardim Também do Cedro? Não, Barbalha Barbalha Vitorinho pra cá hoje, né? Muito legal Muita gente Mais gente aqui Opa Diga meu filho, diga Eu sou lá Barbalha Barbalha, tá certo Muito bom A senhora é de onde? De Alagoas São José da Tapera São José da Tapera É Fica perto de onde? De Palafonso Palafonso Perto de Palafonso É Pra lá Pra lá Estão assistindo a TV Paz, Cicelular? Estamos Por isso que eu vim falar Pra mim sair Minha família vê, né? Tá aqui, tá vendo lá Lá pela Parabólica Pequena É Parabólica do governo Muito bem Muito obrigada E Alagoas também? Não, daqui do Jardim Do Crap Do Crap E a senhora? São José da Tapera Também lá da Alagoas São José da Tapera Nós vim pra aqui Pra Ruma Maria Estamos aqui Segunda-feira Se Deus quiser Nós vamos voltar Leva um abraço lá O povo de São José da Tapera Da TV Patrícia Pra minha família toda Pra minha família toda Nós estamos por aqui Graças a Deus Tá bem? Juazeiro Juazeiro Povo aqui de Juazeiro Alagoas Alagoas também Eu sou de Agrestina Lá perto de Caruaru Perto de Caruaru De Bezerros Muito bem Conheço ali Tá levando a bênção Do Padre Cícero pra lá A bênção do Padre Cícero E da Mãe das Dores Graças a Deus Vamos com Deus Deus acompanha Amém Somos também de Agrestina Agrestina Muito bem O povo de Agrestina Aqui a senhora De onde? Somos do Crato Ah, do Crato O pessoal do Crato Também tá presente aqui Como nós aqui Tudo bem A senhora de onde? Itapajé Itapajé Ceará Ceará Tá certo Bom, seja bem-vinda aqui A Juazeiro Também de Itapajé? Não, Triunfo Pernambuco Triunfo, Pernambuco A cidade gostosa Fria Nós de Itapajé Itapajé No Ceará Triunfo também Triunfo Aquela cidade bonita Maravilhosa Com aquele clima gostoso E a senhora? Santana do Acará Ou Ceará 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 E a senhora também Tudo bem? Sonato aqui De Juazeiro do Norte É Juazeiro 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 É Romeiro Juazeiro Também Juazeiro Vamos nós E a senhora? Juazeiro Tu é uma boa demais Tá aí Você é de onde? Juazeiro Juazeiro Tá certo Não podia ser diferente Tá bom? Bom, então é isso Conversamos um pouco Com os romeiros Juazeiro Juazeiro do Norte Muita gente Aqui Pois não? É de onde? Tá aqui De Juazeiro Aqui tá Tá ok? Tá aí Mais uma missa Do dia 20 Hoje Conversamos com os romeiros Com alguns romeiros Aqui Muita gente na igreja É aqui Onde está sepultado O padre Cícero Jumão Batista Se Deus quiser Amanhã Às 19 horas Estaremos ao vivo Com o nosso programa Panorama Regional E dia 20 Se Deus quiser E ele vai querer Nós estaremos aqui Com mais uma missa A missa do meio de setembro Fique com Deus Com as missas do meu padre Cícero Aproveite o restante do domingo E um beijo no coração de todos Até a próxima oportunidade Salve meu padre No Cícero Acabamos de apresentar A tradicional missa do padre Cícero Direto de Juazeiro do Norte No Ceará Cícero Lá em seu trono Que glória Legenda Adriana Zanotto